Olá, Luiz Drummond da Skyline Filmes Brasil aqui, com o Diego e com o André aqui, ó, nessa belezura que é Balneário Camboriú, né, no canteiro de obras aqui da Jandenu e da DTA, né, e são dois oceanógrafos aqui, acabaram de me apresentar aqui uns programas que eles utilizam e tal, que profissionalismo, né, e agora aqui, ó, integrando um Phantom 4 RTK aqui nas ferramentas adicionais aí para acelerar os processos e também melhorar todo o processo, né, de batimetria e topografia que é necessário aí para essa ampliação de faixa de praia que está acontecendo aqui em Balneário Camboriú e terminamos agora, né, dois dias maciços aqui, né, de muito conteúdo para que eles, né, aprendessem a trabalhar com o Phantom 4 Pro RTK para fazer levantamento topográfico aí e fazer também uma junção, né, de topografia e hidrografia, né, numa coisa só, ficou lindo, é maravilhoso. Então vamos lá, vou começar aqui com o André. André, vamos lá, depois, né, do curso, tudo acabado e ainda mais você testou, né, nuvem de pontos e tudo mais, com relação então ao curso, me fala suas impressões então, por gentileza. Muito legal, muito legal, acabamos de fazer a integração das batimetrias, né, da parte da hidrografia que a gente fazia com a topografia por drones, perfeito, muito legal mesmo, já estamos pilotando, começamos a topografia hoje aí, de agora em diante. Maravilha, maravilha, já está, ou seja, o trabalho em campo já começou, né? Já começou. Maravilha, satisfeito? Bem satisfeito. Poxa, muito obrigado, viu, muito obrigado e que os trabalhos de vocês sejam cada vez mais brilhantes aí com a adição dessa nova tecnologia. Buscando mais acurácia cada vez. Maravilha, valeu, muito obrigado. Diego, vamos lá. Maravilha, o que que você, fala um pouquinho aí das suas impressões, né? Claro, não, acho que foi bastante enriquecedor aí pra, né, pra mim, pro André, com certeza, nunca tinha tido contato com drone, né, já tinha algum contato com topografia. No primeiro dia pegando na mão o drone já, né? Exatamente, foi bem enriquecedor a experiência, né, a gente conseguiu já integrar, cumpriu o objetivo final ali, né, conseguimos já associar as duas informações, tanto hidrografia quanto a topografia. Puxa, bacana. Tivemos uma resolução boa, né, uma qualidade boa, a nuvem de pontos necessária, então, acredito que agora é mais... Maravilha, maravilha. ...se envolver o trabalho, né? E, principalmente, assim, quesito de segurança, né, equipamento, tá preparado pra, vamos dizer, qualquer evento de emergência, tão preparado, tranquilo? Sim, tivemos, fomos bem instruídos. Maravilha, maravilha. Então, meu, muito obrigado, tá, a vocês, muito obrigado a Jandenu, a DTA, por eu ter tido essa oportunidade aqui, vamos dizer, de estar nessa obra icônica, né, num lugar icônico do Brasil, participando aí, e bom trabalho pra vocês, podem contar sempre com a minha, o meu suporte, que não tem tempo de expirar, podem contar sempre, ligar, e que eu tô à disposição. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu.